Música Muito bem galera, estamos novamente com o Complexo Esportivo Arrudão. Hoje a gente vai jogar contra o time dos Padeiros da Marben. A gente jogou 20 partidas, a única derrota que o nosso time sofreu foi pra essa galera. Galera boa de bola. E hoje o alemão não satisfeito e vira assombrar sozinho, trouxe dois componentes do time dele que a gente pegou esse dia e deu um lhuntundão lá no São Miguel. O Paulo participou, foi feio o negócio, né Paulo? Ah, foi feio, mas não foi tanto, tem uma explicação por que foi. Ah, tá aí, você eu não vou nem entrevistar, porque você, viu, mais ruim que você é só o alemão mesmo. Então é o seguinte, a gente vai pra quadra e que vença o melhor, lembrando a única derrota. Será que a gente vai perder novamente hoje? Ah, se a gente ganhar vamos dizer que tem a negra, perde ou não perde o alemão? O alemão não precisa mais nem pedir, ele já começa a fazer assim, mas o que é isso? Então vamos pro jogo, Clênio Melo, hoje estou em forma, o nosso time, a maioria dos nossos titulares não compareceram hoje. Mas vamos, jogo é jogo, que vença o melhor. Vamos pra Belê, até lá. A vida te pede, mas a vida não te dá, devagar com meu skate, um dia eu cheguei lá. Eu não sei como se escreve, mas sei como se faz, minha fé é meu escudo pra tanto levitais. Conceito, se tu só vem no mundo globalizado, eu tô na fé, tô legal, menos um revoltado. Os que correram comigo, continuam do meu lado, tenho poucos amigos, mas não foram comprados. O Brasil é o grande reino do nhan, 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 que embala seu delírio, grande vai e vem. Mas eu sou cabeça forte, melhor do que ninguém, muito menos, pior, o tempo prova quem é quem. Então vai, vai jogando bomba, vai pensando que tá bom, que um dia eu manda conta. Eu sou bola de snooker, não whisky barato, pra mordida de cobra, tem veneno pra rato. Então vai, vai jogando bomba, vai pensando que tá bom, que um dia eu manda conta. Eu sou bola de snooker, não whisky barato, pra mordida de cobra, tem veneno pra rato. Eu sempre tirei onda com dinheiro, sem dinheiro, meu dinheiro, minha loucura, minha loucura, meu dinheiro. Uma louqueira, skateboard, que as mina pagam um pau, eu vim de Santos, sou Tchali Brown. Eu sempre tirei onda com dinheiro, sem dinheiro, meu dinheiro, minha loucura, minha loucura, meu dinheiro. Uma louqueira, skateboard, que as mina pagam um pau, eu vim de Santos, sou Tchali Brown. Uh, 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 olha só, eu não quero conversar, se você quiser uma coisa então vai ter que liberar. Uh, 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 olha só, eu não quero conversar, vou direto até o assunto. Vou fazer você pirar Aqui quem menos corre em boa Aqui não tem marcha lenta Aqui só tem cientista O que não existe nós inventa Sempre tirei onda com dinheiro Sem dinheiro Meu dinheiro, minha loucura Meu dinheiro Maloqueiro, skateboard Que as mina pagam o pau Eu vim de Santos Sou Charlie Brown Eu sempre tirei onda com dinheiro Sem dinheiro Meu dinheiro Minha loucura Minha loucura Meu dinheiro Eu vim de Santos Sou Charlie Brown Menina pagam o pau Música Música Lá, tararilá, lá, tararilá, lá, tararilá Escute Body Brown Sempre tirei onda com dinheiro, sem dinheiro Meu dinheiro, minha loucura, minha loucura, meu dinheiro Maloqueiro, skateboard, que as mina pagam o pau Eu vim de Santos, sou tia litral Eu sempre tirei onda com dinheiro, sem dinheiro Meu dinheiro, minha loucura, minha loucura, meu dinheiro Eu vim de Santos, sou tia Libral Eu vim de Santos, sou tia Libral Papararilá, tararilá, tararilá Falando pro pé Papararilá, tararilá, tararilá Humilha e nem descansa Papararilá, tararilá, tararilá Falando pro pé Papararilá, tararilá Humilha e nem descansa Eu vim de Santos, sou tia Libral É só no que acredito E se tiver do meu lado, pode crer que é boa, gente Galera, que pedreira Acabou o jogo, nosso time ganhou do time dos padeiros Agora tem que marcar, nega, né? Final, primeiro jogo, 6x5 padeiros Agora, 5x4 pro time do Clipe Manil O Cleide Melo foi pro banco do reserva Eu não queria mais entrar, falar bem a verdade Porque o jogo tava pegando fogo Entrei, fiz três, alemão Nem tua macuma e teus amigos lá não deu muito certo, não O Cleide Melo hoje tava inspirado Mais três gols na partida Tem que marcar o camisa 10 O que que é isso? Tem um forte abraço pra galera que esteve jogando contra nós E vai ter nega aí Pega lá, alemão Vou fazer mais um Quer ver? Fiz três, vou fazer o quarto Será que é certo? Última vez eu errei Lá vai Mas até bom, né? Quem sabe, sabe Conhece os atalhos da quadra Forte abraço pra você que quer jogar contra nós E desafia Estamos esperando E marque o camisa número 10 Falou, até mais Fui Tchau 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 Tchau